A gente volta a falar sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, porque ele decidiu criar uma comissão especial sobre o projeto de anistia para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Vou chamar o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações pra gente agora. Fala aí, Bruno, como é que vai funcionar essa comissão, hein? Olha, Evandro, é uma comissão especial, na verdade, que se vai analisar com muita calma, com muito tempo e, como disse Arthur Lira, não de forma tão açodada quanto já estava agendado para ser colocado em votação hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Qual é o entendimento? Conversei agora há pouco com alguns auxiliares ali da Comissão de Constituição e Justiça e ouvi o seguinte, que não foi uma surpresa. Arthur Lira aproveitou ontem o dia do servidor, quando aqui nada estava funcionando, ele retira da Comissão de Constituição e Justiça e assina, então, um ofício informando que vai juntar cinco comissões e vai formar uma comissão especial. Tanto a atual presidente da CCJ foi informada, quanto também uma conversa com Valdemar da Costa Neto, Jair Bolsonaro, ambos foram informados que isso seria retirado da Comissão de Constituição e Justiça. O que levou Arthur Lira a tomar esta decisão? Justamente a informação anterior sobre a indicação do seu amigo, do seu candidato, Hugo Mota, para ser o seu substituto. Esse assunto começou a ganhar força aqui no Congresso Nacional, que seria uma condicional. Ou seja, eu só vou declarar o voto a Hugo Mota, a Elmar Nascimento, qualquer outro nome, se ele se comprometer em colocar em votação essa anistia. Arthur Lira viu que isso iria afetar o seu indicado ou qualquer outro candidato. Ele retira, então, da Comissão de Constituição e Justiça e coloca numa comissão especial, que vai levar muito tempo, inclusive até para indicar quem vai atuar nesta comissão. Agora, o discurso aqui no Salão Verde já é outro que eu tenho ouvido. Independente de quanto tempo levar, o importante é que seja analisado. Agora, a oposição acredita que numa comissão especial eles vão conseguir alterar o texto, inclusive, e conseguir apoio de governistas e conseguir o resultado, não somente aqui na Câmara, mas também lá no Senado Federal. Então, o que era uma irritação, hoje não mais reclamam. Acredita que será uma ótima oportunidade para conseguir ganhar força nessa discussão sobre anistia. Então, foi uma jogada de Arthur Lira, mas antes ele informou os responsáveis, tanto da CCJ quanto o Valdemar da Costa Neto, que iria tomar esta decisão, que agora não tem um inconformismo, até um conforto entre os aliados da oposição. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Ótimo trabalho para você. José Maria Trindade, o Bruno Pinheiro fala em alguma manobra que possa atrair até parte da base governista. Até regalei o olho, assim, quando eu ouvi falar dessa possibilidade. O que a gente precisa entender dessa estratégia de Arthur Lira, hein, seu Zé? Pois, eu vou contar direitinho aqui essa história. O PL vai apoiar o candidato de Arthur Lira, o Hugo Mota, isso já está comprovado. E existem algumas exigências, né? O governo coloca umas exigências, a oposição coloca outras. Existem pontos coincidentes, como, por exemplo, independência do Congresso Nacional, proporcionalidade dos partidos políticos nas presidências das comissões permanentes e nas relatorias e tal. A pauta divergente é exatamente essa história da anistia. O que quer o PL? Dois pontos. Primeiro, é anistiar os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. E também anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí existe uma dúvida. Eles querem aprovar uma emenda à Constituição, porque entendem que um projeto de lei não será suficiente e pode ser considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nesta anistia. Afinal, a condenação é do plenário do Supremo. Não é de um ministro e tal. A condenação é do plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí, vamos lá. Dois pontos. O primeiro é sobre esta anistia. Conversei com dois líderes do PL que dizem o seguinte. A criação de uma comissão é muito importante, porque dão bypass nas comissões permanentes. E essa comissão especial, ela tem o poder de todas as comissões e leva direto para o plenário. Então, é um assunto para ser resolvido rapidamente. Segundo me informaram, no encontro de ontem entre Valdemar e Artulira, houve um acordo de que Artulira se compromete a colocar o assunto no plenário. E disse para o Valdemar, conseguir votos para aprovar, aí é com o PL, aí é com vocês. O meu compromisso é colocar o que já é muito, colocar o assunto para votar. Então, são dois pontos. O outro é a anistia a Jair Bolsonaro para que ele possa disputar a presidência da República em 2026. Primeiro, essa briga no Congresso e depois no Supremo. Agora, a novidade aí do bastidor disso aí, é que o PL admite votar um texto para anistia parcial. E é a primeira vez que se fala nisso. É porque todos acham, e eu também, muito, 17 anos, 17 anos, uma condenação por homicídio é 8 anos. E eles, o pessoal que participou daquele quebra-quebra, está pegando 17 anos. Então, há a possibilidade de anistiar parcialmente e que eles peguem uma pena menor de 4 anos, 6 anos e não os 17 anos. Então, é esse arcabouço jurídico que está em debate no Congresso. Antes, Zé, você colocar essa possibilidade da anistia parcial, porque aí sim a gente consegue, talvez, compreender uma costura que atenda a todos os lados para a possibilidade dessa indicação, que não retire a condenação, que é um tema importante para o governo que está no poder, mas que, ao mesmo tempo, diminua as penas, o que poderia também manter e gerar a conexão necessária desse público da direita com essas pessoas que estariam conduzindo esse debate? O que você acha disso, hein, Piperno? Eu acho que... Acho muitas coisas. Primeiro, sabe a manobra do Arthur Lira para ganhar tempo e tentar, com isso, então, turbinar ainda mais a candidatura do seu deputado preferido aí para a sua sucessão. Segunda coisa, ninguém está lá condenado a 17 anos por um crime só. São cinco. São cinco. Então, de fato, nenhum deles cometeu algum ato que lhes faça, então, receber essa condenação tão ampla. Mas, no acúmulo de cinco crimes, porque alguns fizeram muita coisa, outros fizeram bem menos. Tem gente lá que recebeu penas muito menores. Terceira coisa, é evidente que eles... Muito menores de quando? Desculpa, porque eu não lembro de muito menores penas muito menores. Tem gente que recebeu pena de três, quatro anos. E tem alguns até... Alguns lá que até foram liberados e tal. Foram absorvidos. Exatamente, absorvidos e tal. Penas restritivas. Prestação de serviços à comunidade, tem sim. Perfeito, perfeito. É bom, Zé, fazer esse esclarecimento, porque dá-se a impressão que todo mundo recebeu 17 anos. E não. Foram os casos mais graves. Os casos mais graves. Enfim, o cidadão está lá dentro, e tem vídeo disso. Ele pega o celular e liga para exposto. Falando, ah, estamos aqui dando golpe, esperando os militares chegarem e tal. Bom, além de quebrar, além de estar fazendo um monte de coisa, ele está lá falando, olha, estamos aqui dando golpe. Esse é da primeira leva. Se eu não estou enganado, inclusive, é aquele sujeito lá de Ponta Grossa. Esse pegou 17 anos. Agora, eu também entendo que eu gostaria muito de saber qual vai ser o teor de uma emenda constitucional para reduzir penas de condenados por uma tentativa de golpe. Eles estão lá por causa disso também. E de que maneira isso bateria também para o Supremo Tribunal Federal, que já está dando sinais de constitucionalidade dessa história, né? Sim. Então, eu gostaria muito de entender, não só como vai ser essa tramitação... Ô, Piper, seria anistia... Olha, o PL admite o seguinte, que houve quebra-quebra, que quebraram o Congresso Nacional, e o custo disso, inclusive, monetário é alto, mais de 40 milhões de reais, e que essas pessoas devem ser punidas. O próprio PL admite isso. Mas pelo quebra-quebra, não pelos outros crimes. Então, seria anistia pelos outros crimes, né? Isso tem que ser negociado. Exato, Zé. Mas é aí que está o negócio. Isso também é já uma espécie de uma blindagem para outras acusações que, inclusive, estão para ser anunciadas, provavelmente, agora em novembro, pela PGR. Inclusive, implicando autoridades em tentativa de golpe também. Aí, vamos ver como é que essa turma vai ser enquadrada nisso. Vamos acompanhar um trecho do Arthur Lira sobre essa história. Vamos lá. Pode rodar. Assim também deve ser com a chamada lei da anistia. O tema deve ser debatido pela Casa, mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em devido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a mesa diretora da Câmara. E é por isso que, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, determinei ontem a criação de uma comissão especial para analisar o PL 2858 de 22. Essa comissão seguirá rigorosamente todos os ritos e prazos regimentais, sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. Gustavo Segre, você consegue compreender como é que essa costura vai ser feita? O Zé Maria Trindade já apresentou várias peças aqui que podem ser coladas. Piperno lançou alguns questionamentos necessários. E para você, como é que será? Eu concordo com o que a Zé Maria mencionava, e de fato, conversando com algumas personalidades do PL, eles entendem isso. O quebra-quebra existiu e é delito. Não é questionável o delito de deterioração do patrimônio público ou privado. Isso não pode ser amistiado. Não devemos permitir que esse tipo de vandalismo seja perdoado. Já foi perdoado em 2013, foi perdoado em 2017, porque se tratava apenas de uma reunião política. Teve quebra-quebra também, teve gente ferida, teve incêndios em diversos ministérios, mas parece que nesse momento ninguém se preocupou muito. Até porque era pedido também a saída do presidente Temer na época, e não tinha armas, da mesma forma que agora. Alguma coisa na interpretação jurídica mudou. Naquele momento, foi uma reunião política. Agora é uma tentativa de golpe de Estado. Inclusive, grande parte dessas condenações inclui a utilização de armas, mas nenhuma arma foi prendida. Então, é meio complicado entender. Juridicamente, me confesso o ignorante para entender dessa tessitura, dessa forma. Mas o que deve ser, sim, colocado é a redução de penas para pessoas que apenas participaram de questões, por exemplo, de estar numa reunião, numa praça pública, e que não tiveram uma participação ativa. Fica sempre na minha memória a dona de casa, acho que é a cabeleireira, que está longe da sua família e dos seus filhos, apenas por haver utilizado como arma um batom numa estátua do STF. O que você acha, Gani? Olha, eu vejo que a anistia parcial seria a solução mais viável e talvez a solução mais justa, à medida que as pessoas, sim, que vandalizaram, elas devem pagar, mas pelo crime de vandalismo. Como o Segret bem trouxe aqui a lembrança de 2016, daquela época as pessoas também vandalizaram e nada aconteceu. Portanto, agora, você deveria ser punido por vandalismo. Mas me parece muito exagerado penas aí 17 anos, por mais que somem penas, né? Mas são interpretações para lá exagerada da lei. Portanto, um meio do caminho e um absurdo, algum motorista de Uber que estava passando lá, outro foi tirar foto, outra do batom, acabando aí pegando penas, né? Estando ali presencialmente, sem nada a fazer, respondendo judicialmente. Isso, evidentemente, não está correto. Essas pessoas merecem anistia. Arremate, Piper. Ah, do batom devia ser a Penélope Charmosa e esse do Uber devia ser algum guia turístico levando lá, enfim, convidados. Fato seguinte. Não, mas teve relato mesmo. A pessoa parou, foi desviar. Houve uma turma que ficou lá 70 dias acampada pedindo intervenção militar, golpe e tal. Tem presos que não foram 70 dias, Piper. Vocês continuam existindo com isso. Isso, ou seja, houve uma tentativa de golpe. Gente que ficou 70 dias, deputado. Eu gostaria, inclusive, de também ver preso, ver condenado. Ou deputado que chegou, deputado que chegou e falou assim, militares, generais de quatro estrelas, vocês têm que tomar uma atitude. Ou a outra deputada que foi lá na sessão de transparência e fiscalização e falou, Forças Armadas, vocês têm 12 dias até a diplomação para impedir que esse absurdo aconteça. Isso não é golpe? Isso não é incitação a golpe? O Piper tinha de tudo ali. Teve gente que foi para protestar. Agora você tem uma conduta individualizada para cada um. Havia também golpista. Agora, você tinha gente ali com uma intenção golpista, não significa que estavam encomunados com exército, com forças armadas, com liderança, com plano estratégico. Nada disso aconteceu. É golpe ou a tentativa de golpe que aconteceu lá contra o Putin, por exemplo. Aquilo é golpe, né? Ou o que a gente vê no Oriente Médio, planejamento, Bolívia, armas, tentativa de assassinato. Se aquilo é golpe, o que é que... Bom, se isso é golpe, a gente chama aquilo do quê, Piperno? Armagedom? Isso. A turma que ficou 70 dias lá acampada pedindo intervenção militar... Mas tem senhores. Enfim, Piperno, por que você, com a mesma vehemência, não pediu que as pessoas em 2017 que foram pedindo... Se sai o Temer, você não ficou quieto aí. Por quê? Com todo o respeito, eu acho indecente comparar esses dois caras. Por quê? Porque em 2017, ninguém ficou 70 dias lá, ensuflado por um presidente da República para pedir golpe. Mas queimaram ministérios, pediram... Isso. Esse sim. Pediram fora Temer. Fora Temer, não é pedido de golpe de Estado. Isso foi um ato de vandalismo. Agora, ninguém foi lá. Para pedir fora Temer, é ato de vandalismo. E fora Lula, é golpe de Estado. E ficar 70 dias ensuflado por um presidente da República, que, inclusive, pediu para o ministro do Exército... Piperno, por que o ministro da Defesa Mússio não interpreta que teve golpe de Estado? Pergunta para ele. Se ele é um conservador, se ele acha que está tudo bem... É do governo. Piperno. Ficam as forças... Você lembra, em 2013, as manifestações cercaram o Itamaraty, botaram fogo, o Exército de Prontidão... Pouca gente lembra disso. A presidente Dilma, na época, ela falou vamos colocar em votação uma nova constituinte. O Brasil inteiro fez assim, ó. Parou, falou, opa, isso já é demais. E aí, não foi também uma tentativa ali? Uma tentativa de golpe aquilo lá? Não, pessoal de... As esquerdas ali, black bloc, todo mundo com arma na mão. Como as esquerdas lá, a direita também estava lá pedindo, quem estava pedindo a saída dela não era a esquerda.